Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia da querida educadora Luísa Pires, a filha do professor José Herculano Pires. E na noite de hoje, para Gáudio de todos nós, vamos ver um daqueles pequenos, grandes livros de Herculano, Evolução Espiritual do Homem, que eu e Dona Heloísa já estamos com ele aqui, afiadinho, e são pequenos, grandes livros, porque pequeno no volume, mas de um conteúdo maravilhoso, como O Sentido da Vida, Sonhos de Liberdade, o Reino, são livros maravilhosos. Hoje, vamos ver a evolução espiritual do homem. Mas antes, Dona Heloísa, vamos levar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, de encontro, de reencontro com Dona Heloísa, e hoje para tratarmos sobre a evolução espiritual do homem através das reencarnações e dos mundos sem fim. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do querido professor Herculano Pires, e pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, e nos iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Antes de mais nada, que satisfação, que alegria, como sempre, estar aqui com a senhora. Boa noite, tudo bom, Dona Heloísa? Tudo bem, graças a Deus. Continuemos orando e trabalhando pelo próximo. Minha amiga, essa semana, Dona Heloísa, segunda-feira, dois dias atrás, foi uma data magna da nação, o 15 de novembro. A espiritualidade até diz que é a data em que a nacionalidade atingiu a maioridade com a proclamação da República. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que eu nunca lhe fiz, Dona Heloísa. Como era o professor Herculano Pires com relação ao Brasil? Ele amava esse país? Ele acreditava no futuro dessa nação? O pai era tão amoroso que agora eu lembrei também uma coisa importantíssima. Ele amava a pequena Varé, uma cidade pequena onde ele nasceu. Ele adorava. Tinha uma árvore que existia quando ele era criança. A tia Piquitita conta que ele ia para Varé sozinho. Sempre que podia, ele largava tudo. Ia para ver a mãe e sentar embaixo da árvore. E aí a tia fez uma poesia linda que quando o pai desencarnou, a árvore morreu. Mas aí também acho que ela já imaginou um pouco. Ela está do lado dela. Ela é alegre, mas brava. Mas o pai, como ele adorava a família, a pequena cidade onde nasceu, o país magnífico que nos recebeu com tanto amor. Se voltar contra o país é a mesma coisa do que se voltar contra a família. É pessoa que não tem amor e não tem caráter. Então o pai, sempre amoroso como é, respeitando esse lindo país, com um povo lindo, trabalhador e religioso, como ensinaram. Jesus, Kardec e o pai de Olinda, Morim, Emmanuel, um exército de luzes. Bezerra de Menestro, querido Bezerra, um exército de luzes. Quem começa a pôr diferença nas opiniões da doutrina espírita, faz um favor. Sai e funde a sua teoria, a sua doutrina. Porque isso não se pode fazer. Kardec é grande demais. Jesus é o mestre dos mestres. Então há que respeitá-los. Por favor, Emmanuel, Anglia e Luiz. Dona Heloísa, como é que Herculano via aquela grande obra do Chico, que ele psicografou, do Humberto de Campos? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. O Herculano gostava da obra? Gostava, é claro. E é claro que o Brasil tem um destino especial. Não existe um país onde existam tantos indivíduos na procura de Deus. A lei de adoração é uma lei natural. Existem todos os indivíduos. Mas a Europa ficou mais materialista. Os Estados Unidos, grande país, muito prático, procura praticidade. Então, na realidade, desse planeta em desenvolvimento lindo, mas com tantos problemas, o Brasil brilha na procura de Deus, no auxílio aos mais necessitados. E, infelizmente, falta um pouco de ação, como ensinou Gandhi na libertação pacífica da Índia, do povo exigindo. E o povo é muito conformado, muito amoroso. Existem, é claro, elementos difíceis, como existem fáceis e difíceis em todos os países. Deus não tem povo privilegiado. Ainda estão no tempo em que, entre os judeus, acreditávamos que Jeová só nos amava e nos protegia e éramos os melhores. Pelo amor de Deus, vamos crescer. A criança precisa. Muito bom a senhora falar isso, porque poucas pessoas espíritas querem criticar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e a Missão do Brasil, dizendo isso que Deus não tem pátria. Deus até essa história de Brasil, Coração do Mundo, não tem sentido, não é? Isso é da esquerda festiva. Tira a pátria, tira a família, tira o honraio pai e mãe, etc. Claro que Deus ama todos iguais, mas nós temos o livre-arbítrio. O povo brasileiro optou por uma maior procura de espiritualidade. Isso é maravilhoso. Minha amiga, me diga só mais uma coisa, dona Luísa. A senhora falou do amor de Herculano pelo Brasil. Agora, a gente sabe que, provavelmente, a gente não é taxativo. A gente já conversou aqui sobre isso. Que Herculano, em outras vidas, andou por Portugal, não é? Tudo indica. Mas eu quero saber da filha da Herculano aqui agora, não é? Quais são os países que a senhora traz assim na alma, que a senhora tem admiração? Eu amo o Paris. Estive várias vezes em Paris, no Congresso, depois com a minha filha e meu genro. Amo. É uma emoção tão... Amo o Brasil. Amo o meu Brasil. Fico louca quando não compreende que esse país é maravilhoso, apesar dos corruptos. Mas vai endireitar e vai ser o celeiro do mundo e a pata do Evangelho. Agora, a minha emoção em Paris foi impressionante até hoje. Minha filha falou, mãe, antes de você desencarnar, vamos voltar para Paris. Falei, não se preocupe. Quando eu desencarnar, eu vou a hora que eu quiser. Porque o mesmo espírito inferior pode andar relativamente dentro de um corredor meio estreito. Basta lembrar os fantasmas da Inglaterra. Dona Luísa, deixa eu fazer um pedido à senhora. Nessa encarnação a senhora já foi a Paris, eu ainda não fui. Por favor, por favor, uma vezinha só. Quando a gente estiver no plano espiritual, me leve uma vezinha só. Tá certo? Pai, nunca foi para a Europa. Mas tenho certeza que agora ele vai onde ele desejar. E com muito maior facilidade. E é claro que no passado, todos nós vivemos em outros países, aprendemos, temos gratidão. Só que não lembramos. Minha amiga, eu me lembro de Dona Maria João de Deus, mãe do Chico. Que não foi, depois de desencarnada, em outros países, não. Foi levada para o expulsão sideral. Está lá na obra Carta de uma Mota, né? Através do Chico Xavier. Olha, eu me contento com o Paris. Não desejo tanto, é demais. Paris, para mim, já... E a Rússia, também tem muito amor pela Rússia. Não a Rússia de agora, a Rússia é de agora. Tenho. Em Barcelona, eu me senti mal na Catedral de Barcelona. Eu sou tijolinho, de repente eu comecei com mal-estar. Fiquei boba, tive que sair. Diferente do Palácio de Versailles, onde eu tinha vontade de dançar, de cantar, uma alegria imensa, apesar de estar com gente demais. O passado, é o ontem, o hoje, né? O passado veio. Dona Heloísa, fala. O passado, os resíduos estão dentro de nós. Há que conservar os melhores e tirar as sombras, que também ficaram, como dizia o pai. E, amiga, aí vamos analisar esta pequena, grande obra, né? Então, a evolução espiritual no mundo. Dona Heloísa, o Herculano começa a obra tratando, fazendo uma afirmativa, né? Em várias obras, o Herculano faz essa afirmativa, né? O homem no mundo como ser da existência, não é? O que significa isso? O homem do mundo como ser da existência. Porque a evolução, Kardec costuma afirmar, esse livro explica, veio através de seres inferiores, e foi nutricendo. Herculano lembra bem, viver é apenas se preocupar ou se entregar através dos instintos, ao comer, ao dormir. A diferença do ser humano é a consciência. A diferença do ser humano é a visão mais dilatada que deve ter, embora alguns se fechem e continuem mergulhados apenas no viver. Viver é ficar preocupado com o que comer, com o que vestir, num quadrado pequeno e estreito com os vetores psíquicos mergulhados no barro do planeta. Existir, quem existiu no mais alto grau e nos exemplificou foi Jesus de Nazaré. Existir é dilatar a visão espiritual. O próprio Jung diz, é preciso desenvolver a espiritualidade, porque caso contrário, nós ficamos nas primeiras fases do nosso desenvolvimento, vivendo apenas, como dizia Jesus, preocupados com o que comer, com o que vestir. O homem tem que se expressar como existente, que é algo muito mais do que o corpo físico da Terra, porque ele passa a tentar, a conseguir através da prece, do aspecto religioso do Espiritismo, a conexão com Deus nosso Pai, que não nos abandona, mas nós nos fechamos e nos afastamos de Deus e somos respeitados pelo livro-arbítrio até um ponto. Quando Deus, queiramos ou não, nos faz amadurecer. Então, somos existentes, a diferença entre nós, os animais, é a consciência. eu me lembrei do que Herculano dizia ao Chico, claro que ali, como médium, Chico como médium, o Herculano dizia, não é, dona Luísa, que o médium é um ser interexistente, suspenso entre dois planos da vida, mas também nós, o ser humano. Nós nos projetamos no mundo físico através do corpo físico, mas ao mesmo tempo estamos projetados no mundo espiritual, como diz Kardec, através da dilatação do perispírito e através da irradiação do pensamento positivo. Fazer o bem, orar com sinceridade, ligar-se a Deus e espiritualidade superior, provoca essa irradiação que dá até uma inteligência maior, porque captamos melhor a realidade à nossa volta. Isso devia ser passado nas escolas, não o besteirol que querem passado, mas esse convite à transcendência, a mergulhar nas luzes do universo. Minha amiga, aí o Herculano faz uma citação que traz até um princípio espírita, que a gente sabe a pluralidade dos mundos habitados. A gente tem a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, mas Herculano fala sobre as tentativas de funga para o espaço sideral. O que significa isso, Dona Luísa? Essas tentativas de funga para o espaço sideral. Olha, encontrei também no mal-estar da civilização de Freud a ideia de tentativa de fuga, não só pelo medo, agonia perante a morte e as doenças, mas porque na realidade tivemos muitas vezes experiências desagradáveis no planeta por culpa nossa e sentimos às vezes como um indivíduo que culpa a família pelos seus problemas que a culpa seria do planeta, que bastaria pegar um espaço nave e ir para algum outro planeta que ficaríamos felizes. Não! A felicidade ou infelicidade está dentro de nós. Temos que aprender a ser felizes e a Terra oferece uma felicidade plena. Ela é toda enfeitada para nos tornar felizes. O céu azul, o sol brilhando ou a chuva refrescante para onde quer que olhamos. Plantas, flores. Agora, se estivermos fechados em nós mesmos, nós entramos em depressão, porque o nosso interior não pode concorrer em beleza com a beleza da Terra e não na união de vários amigos, de vários colegas de trabalho que permite essa variedade de sol, luz, noite, estrelas e nos encantamos com a vida e nos suportamos em nossas necessidades espirituais e conseguimos forças para fazer o bem e caminharmos para a luz, nos tornando tão alegres e felizes como São Francisco de Assis já na ideia de média que ao contrário do que falávamos na igreja que tínhamos que caminhar tristes, ele dizia devemos sorrir porque sorrir é agradecer a Deus tudo que possuímos, olha que espírito e o pai também era um homem muito alegre como conta a vizinha no livro sobre o pai rindo, brincando, bem-humorado mesmo quando teve problemas na vista e quase não enxergava mesmo quando teve problemas econômicos eu descobri porque li o diário dele dos 25 aos 40 nunca percebi nele nem na minha mãe nem no meu avô ou tios alguma dificuldade pelos problemas econômicos que atravessamos com muita classe e com muita alegria e serviu para quando muito mais tarde eu enfrentei outros continuasse lembrando do bom humor e da alegria dessa família maravilhosa Que lição que lição de vida então fugir para os planetas superiores vamos fazer da terra desde já um planeta melhor para atingir por isso que Miserra de Menezes dizem que foi oferecida a ele uma encarnação num planeta superior e preferiu ficar aqui ajudando a gente a transformar a terra agora eu não tenho a bondade que me encanta do doutor Bezerra de Menezes que desencarnou pobre amoroso fez uma palestra falando porque se tornou espírita e o problema é hoje quando escrevem coisas contra doutor Bezerra de Menezes desvirtuando completamente o seu caráter isso aqui é triste não é doutor Bezerra de Menezes qualquer um pode ter cometido pequenos erros segundo a nossa visão agora destruir uma vida plena de bondade de alegria de viver de coragem por causa de um pinguinho invisível numa história de uma reencarnação brilhante eu amo doutor Adolfo Bezerra de Menezes doutor Adolfo meu pai me acompanham desde criança olha eu deixo a doutora Adolfo olha eu deixo meu pai para lembrar de dois exemplos que eu devo seguir me permita a intimidade essa é uma pessoa muito boa olha eu conheço espíritas que vendo esse seu retratinho doutor Bezerra e Herculano voltou uma síncope quase desencarnarão inclusive tem alguns que dizem não podemos adorar santos meu pai tinha um Jesus na sala de jantar e ele dizia eu tenho o retrato de todos meus familiares como não vou ter dos meus irmãos mais velhos eu adorava não é adoração é respeito e lembrança então eu tenho aqui eu tenho que arrumar o da minha mãe porque eu quero arrumar a mãe bonita jovem ela foi linda eu tenho que arrumar meu Deus do céu quanta coisa linda mas vamos lá vamos que ainda há uma questão aqui Herculano aborda a questão da pureza e da impureza na concepção espiritual da vida fale-nos sobre a pureza e a impureza dona Luísa Paulo de Tartes já falou e fala sempre muito melhor que grande espírito amo Paulo de Tartes inclusive ele atendia diz o Ernesto Renan Espagre que não se tornou espírita Paulo de Tartes e ele deixou duas epístolas aos coríntios Paulo de Tartes ele atendia grupos mediúnicos tanto quanto Moisés na materialização de Jeová e Abé está na Bíblia Católica de João Ferreira de Almeida indicada pelo Pai agora é pureza e impureza Paulo já dizia não existe coisas impuras Deus criou tudo puro o homem é que cria a impureza nas coisas puro é tudo que ilumina que faz bem que não causa prejuízo que não fere pessoas impuro é tudo aquilo que não está nas leis morais que faz parte da nossa interioridade e às vezes uma coisa pura e linda como o sexo a sexualidade na terra que veio para permitir a união entre um homem e uma mulher e a vinda de reencarnantes conseguimos alguns conseguem jogar gravetos e tornar a expressão impura o dinheiro amigo que Emmanuel escreve um artigo lindo sobre o dinheiro amigo esse dinheiro que permite hospitais pesquisas científicas também tantas vezes alguns tornam uma coisa impura o ser humano na sua caminhada quando se liberta do instinto tem uma uma fase de barbárie espiritual em alguns se prolonga muito e eles se apresentam como intelectuais brilhantes relativamente porque na realidade ainda estão nos primeiros estágios de desenvolvimento moral e pior que confundem crianças pequenas com teses malucas bizarras de modificar Kardec de não aceitar tal livro de atualizar tal livro falta crescimento espiritual falta humildade falta amor ao próximo e a si mesmo e eu lembrei na fuga que desejamos para outros planetas não adianta levaremos as nossas necessidades e a fuga também se faz como aqueles que fogem da vida através do suicídio inutilmente não querem fugir da vida diz uma psicóloga vários até querem fugir da angústia da dor porque não aprenderam a viver conectando-se com o plano espiritual e alguns tentam a fuga nas drogas no excesso de bebida no sexo inconsequente e aí ficam infelizes e a depressão aumenta e o desejo de fuga aumenta não há possibilidade de fugirmos da nossa consciência onde nós formos carregaremos o que somos o nosso psiquismo a nossa experiência então aqui nos modificamos aqui comparecemos nós espíritas a casa espírita até para tratamento espiritual eu lembro do professor Pierre eu era jovem e ele foi um exemplo para mim eu encontrei um dia o professor Pierre numa fila ele era dava aula de espiritismo na FESP e eu também numa fila grande ele esperando a hora do passe eu levei um susto falei professor o que o senhor está fazendo aí ele falou eu preciso me tratar eu vou tomar meu passe falei mas o senhor não precisa ficar aí professor o senhor pode entrar nos trabalhadores ele falou você acha que do lado de lá eu vou passar na frente de alguém não o meu lugar é aqui a partir daí que ele receba o meu abraço eu passei a mais esse grande homem professor Pierre está muito mal você vai carregar esse mal felizmente e blindar a terra para a gente não ficar levando nossos problemas para planetas melhores quando nos equilibrarmos iremos mas na terra se está muito mal lá o tratamento da casa espírita mas procure também os especialistas relativamente da horizontal psicólogos terapeutas vários faça ginástica cuide-se porque a terra a escola linda não tem culpa dos nossos problemas nós criamos ou não os nossos problemas podemos escolher a alegria a felicidade de existir a gratidão a Deus ou nos tornarmos doentes reclamões desejando como alguns desejam morar nos Estados Unidos que tolice onde morarmos seremos nós mesmos com problemas e soluções ou com problemas e problemas gozado colocar jogar procurar vozes expiatórios nós somos nossos maiores observadores bem como podemos ser nossos melhores anjos da guarda depende de nós oh dona Luís ouvindo a senhora fazer esses comentários brilhantes eu me lembrei do Emmanuel como a gente diz para os nossos filhos que querem revolucionar o mundo mas não arrumam o guarda-roupa e não forram a cama o Emmanuel diz algo parecido na obra o consolador ele disse que a terra ainda não entrou em contato com outras humanidades pelo estado de confusão desordem de guerra aí o Emmanuel pergunta o que dizer de você querer invadir a residência dos vizinhos com esse estado com que você trata a sua própria casa aí o Emmanuel diz que o insulamento da terra é um bem inapreciável esse insulamento aí o que a senhora falou para onde formos o homem vai levar o que ele é a sua essência então vamos reformar a casa mental a casa do coração e a casa planetária vamos nos preocupar mais com o próximo do que conosco eu fico boba como não veem quando passamos aqui em São Paulo por exemplo frente ao metrô perto da Cracolândia aqueles irmãos nossos que estão vivendo piores do que bichinhos em cabanas alguns sujos e que não aceitam nem a disciplina das casas dos albergues que se oferecem para recebê-los que exigem banho que tem algumas exigências não admitem drogas então eu falo meu Deus como há tanto o que fazer no nosso querido planeta Terra como eu posso ficar preocupada com o que não tenho se eu tenho um teto se eu tenho refeição se eu tive emprego se eu tenho aposentadoria acorda já dormimos séculos dois mil anos depois de Jesus continuamos dormindo temos que acordar se não acordaremos no mundo primitivo não é ameaça é verdade e eu brinco com os meus filhos não sem máquina de lavar roupa sem máquina de lavar louça sem táxi porque agora eu não dirijo mais não me interessa evoluir muito vamos evoluir Banda Luísa a senhora falou em ajudar o próximo e às vezes veja bem nem o próximo mas próximo eu faço parte de uma casa casa dos humildes que é um lar geriátrico também moram vovozinhas vovozinhas carentes necessitadas mas acredite que chega fim de ano agora que a gente tá se aproximando do Natal tem até familiares dessas vovozinhas que elas esperam a visita e que não aparecem lá a senhora acredita nisso? então nem o próximo mais próximo o ser humano tá aprendendo a amar olha o ser humano é lindo é um anjo adormecido mas até ele se transformar mais ou menos em anjo ele pode se expressar como um anjo decaído é uma pena o despertar deve ser doloroso eu vejo famílias mãe e filha que não se amam e não se respeitam eu vejo briga entre Nora e sogra as duas disputando o coitado do homem ali no meio a gente vê coisas eu brinco até Deus duvida mas também vê coisas tão lindas vovozinhas com outra família amadas bem tratadas crianças sendo adotadas por até casais que vem do estrangeiro e as recebem com amor como diz Mário Quintana são duas cidades uma é escura e triste a outra é linda azul e rosa mas diz o poeta a cidade é uma só em várias dimensões ele diz duas eu digo várias cada um se coloca na dimensão que lhe é própria e corre os resultados dessa colocação se vai para a cidade escura triste que briga discute bate reclama vai se sentir ferido agredido mal mas se entra na cidade ali do lado rosada azul dourada ele vai ter um bem-estar uma alegria que ele nem sabe explicar de onde vem vem da dimensão na qual nos colocamos e apresse ou passe a desobsessão são passagens para essa dimensão melhor porque sozinhos temos dificuldades perfeito doma Luiz então é isso que é que o nome dizia o chato do amor tem homens que vivem às vezes parece um bicho mas o homem também tem a capacidade de amar então isso aí passarão talvez não fiquem nem na terra como dizia o Mário Quintana eles passarão eu passarinho então a gente trata de voar como um passarinho despertado os passarinhos são lindos toda a natureza é maravilhosa meu Deus nós temos nós que já saímos das fileiras primeiras a Darwin fala a ciência concorda temos que agir como indivíduos racionais pelo amor de Deus fé raciocinada sempre Kadek fé raciocinada e Jesus o Pai Nosso lindo bom vou fazer a prece eu quero comunicar a senhora que encerrou a sua fala seu tempo de fala viu encerrou que eu quero dizer uma coisa lindos são os passarinhos mas linda mesmo é a Heloísa Pires maravilhoso vamos orar vamos orar vamos orar Dona Heloísa vamos orar vamos agradecer a Deus por mais esse momento momento de filosofia momento de reflexão de estudo através da obra de um gênio herculano mas na análise do coração humilde simples verdadeiro da sua filha Heloísa Pires possamos despertar para o lado luz que vige em todo ser humano criatura de Deus possamos ter essa capacidade de amar os nossos irmãos de caminhada então pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos encerramos o nosso programa da noite de hoje pessoal semana que vem na mesma herculano hora 20 horas estarei aqui com essa passarinha Dona Heloísa Pires um beijo beijo a todos a você as seis as meninas e o menino muito obrigada querido entrevistador que tira água da pedra muito obrigada lhe dê um beijo na passarinhazinha Kátia viu também filha de passarinha passarinha é também obrigada obrigada querido obrigada obrigada tchau tchau